Música Toda vez que eu sei que tem um desafio do confeiteiro me bate uma aflição bem grande, eu fico bem triste e eu tenho vontade de pegar minhas malas e ir embora porque eu vou fazer uma coisa horrorosa e as pessoas vão achar que eu não sei fazer uma sobremesa. Meu apelido nos bastidores é o terror da sobremesa. Oi, confeiteiros! Olá, Buddy! Olá, olá! Olá! Para vencer o desafio de hoje, vão ter que mostrar um paladar afiado. Vejam essa sobremesa deliciosa à frente de vocês. Vamos lá, pessoal! Podem experimentar! Manja! Como diria minha avó. Qual ingrediente vem logo maçã e depois maçã e depois maçã? Eu não sinto nem cheiro, nem gosto de outros ingredientes. Então eu falo, ferrou! Gostinho de limão maravilhoso. Simples, elegante, deliciosa. Detesto maçã. O que é que eu fiz para merecer isso? Tenho que comer maçã. Espero que vocês tenham provado bem, porque a missão de hoje é replicar essa torta. Quem chegar mais perto da original será o vencedor do desafio. Peraí, tem mais. Essa receita pertence a um chefe muito famoso e também exigente. Você esquece, quer de um chefe famoso e vai. Vocês querem a receita? Querem? Querem. Deixa eu pensar. Não. Não tem receita. Mas eu separei os ingredientes que vocês precisam. Ah, muito bom. Escutem, essa receita leva 11 itens que estão nas cestas. Ah, não! Olha pra mim. O único problema é que há 16 itens em cada cesta. Quando o Badi fala que tem só 11 ingredientes e 16 que estão dentro da cesta, eu fico até mais confiante, porque estava vendo que tinha alguns ingredientes que não entrava dentro da receita. Vocês usarão sua experiência e o paladar para descobrir o que tem nessa torta e como fazê-la. Vocês têm uma hora e 15 minutos para completar esse desafio. Nunca fiz uma torta de maçã na vida, até porque eu acho que torta de maçã não tem gosto de nada. Tem gosto de água com açúcar. Sabem que hora são? Sim! Sim! Que hora são? É hora da ação! É hora da ação!